Agora no Foco em Gestão, nós vamos conhecer melhor como é a política de gestão de pessoas em uma das maiores empresas de energia renovável do país. Vamos receber agora a superintendente de RH da CPFL Renováveis, Lívia Mamédio. Lívia, muito obrigado por aceitar participar do Foco em Gestão. Obrigada. Lívia, a CPFL é a maior empresa de energia do país e emprega milhares de trabalhadores em diferentes cidades. Que tipos de treinamentos vocês oferecem a esses colaboradores desde que eles entram na empresa até quais níveis específicos vocês vão desenvolvendo? Nós trabalhamos hoje com um perfil de colaboradores bastante diversificado. Nós temos um grupo de aproximadamente 70% de geração Y, então a gente vê que é um grupo bastante jovem. Outros quase 25% são geração X, então a gente já começa a entender que para um público bastante diverso o tipo de treinamento e capacitação deve realmente ser bem diversificado também. Na Renováveis a gente prioriza treinamentos técnicos, treinamentos de segurança e treinamentos voltados a desenvolvimento da liderança. Quando nós falamos do nível de liderança, o que vocês fazem especificamente neste nível? Hoje nós temos um perfil de gestores que se destacou a maioria das vezes por terem sido bons técnicos. Então a maioria das vezes a grande dificuldade vai ser no desenvolvimento, de como dar um feedback para a sua equipe, de como desenvolver e ter a sua equipe capacitada de acordo com seus objetivos de carreira. Então o nosso perfil de liderança é sempre treinado voltado a práticas de gestão. É aquela história, não é? Não necessariamente o bom técnico vai ser um bom líder ou um bom gestor. É exatamente isso que a gente percebe lá. O meu técnico que se destacou, muitas vezes ele vai ter grande facilidade de ensinar o trabalho, que é hoje a nossa maior parte de desenvolvimento. Mas ele vai ter sim que se desenvolver quando ele tem que aprender a fazer uma sessão, como eu falei, uma sessão de feedback, como ele vai ter que desenvolver e orientar a sua equipe, seus liderados em gestão de carreira. E é justamente por isso que a gente tenta trazer uma agenda que vai desenvolvê-lo naquilo que ele ainda não era tão bom. Porque nos demais quesitos técnicos, sem dúvida, ele já se destacava. O que a CPFL espera de um líder da companhia hoje? A gente espera que o líder se destaque por conseguir levar até as pontas aquilo que a gente acredita que seja, de fato, a estratégia, valores, princípio e visão e missão da empresa. Para ele conseguir fazer tudo isso, não é nenhum trabalho fácil, a gente confia que ele consiga fazer isso através das nossas ferramentas, que são as competências de liderança, através de uma boa avaliação de desempenho e, principalmente, confiando na equipe que ele tem e pegando o melhor de cada um. Lívia, a CPFL Renováveis, ela possui um programa de jovem aprendiz. Como é que se dá esse programa? O que vocês buscam no jovem? O jovem aprendiz, ele entra para conhecer um pouco mais de cada um dos setores da empresa. Ele tem uma dedicação de desenvolvimento no dia a dia do trabalho e ele também é apoiado nas instituições que a gente escolhe para que ele tenha ali uma formação de base. E, através desse grupo, a gente entende que pode ter um celeiro para que depois sejam os futuros colaboradores da empresa. Para que um jovem se destaque nesse programa, o que ele precisa fazer? Olha, não tem uma resposta dada, mas o que mais se destacou, a meu ver, ele tinha uma atitude muito positiva, muito bom humor e ele acreditava nele mesmo. Acho que foi suficiente para que ele tivesse tido um trabalho ali como jovem aprendiz com a gente que deu tão certo. Autoconfiança. Eu diria que não é só para um jovem aprendiz, acho que para qualquer profissional em qualquer área. Sem dúvida. Acreditar em você mesmo. E, na outra ponta, eu pergunto o seguinte, como é que é feita a preparação para aqueles funcionários que já têm tempo de aposentadoria e ainda continuam trabalhando em relação à hora certa de parar? Como é que vocês lidam com isso? Esse é um grande desafio que a gente tem. Em energias renováveis, a gente conta com perfis e técnicos bastante destacados e nós temos pessoas com mais de 30 anos trabalhando conosco no grupo CPFL. Esse é um grande desafio porque a gente acredita muito que a experiência que esses profissionais têm é essencial para que a gente passe para gerações futuras. Então, o nosso foco é muito mais garantir que eles continuem aderentes à cultura e valores que a empresa traz para que eles continuem fazendo parte do nosso quadro e desenvolvendo os futuros. Eles não ficam muito tempo como mentores dos mais jovens? Como é que funciona? Ele não fica exclusivamente como mentor, mas no dia a dia dele de trabalho, sem dúvida, a gente acredita que é o maior desenvolvimento. Mais do que um treinamento em sala de aula, um curso que você faz, uma pochila que você lê, você estar junto do especialista é o que de fato vai te fazer aprender. É a prática, né? Jogo é jogo, treino é treino, né? Sem dúvida. Lívia, este ano o Congresso aprovou a reforma trabalhista que continha leis que vigoraram há mais de 70 anos em alguns casos. Como é que você avalia essa reforma trabalhista? O país vai conseguir gerar mais emprego com essa reforma? Como é que vocês enxergam isso na CPFL? A reforma trabalhista não conseguiu ainda ter definições muito claras na íntegra do que vai representar no nosso dia a dia. Ela foi estratificada, então a gente já sabe que houve mudanças significativas e que sim, vão nos impactar. A meu ver também, bastante de forma positiva, porque a gente consegue ter uma flexibilidade maior das leis do trabalho. Alguns exemplos, a divisão dos períodos de férias que você consegue trazer diferentemente do que era possível no passado, a extensão do prazo de um trabalho temporário, que antes era também bastante restrito a situações muito específicas. Acho que a gente vai conseguir sim, flexibilizar melhor essas relações e a partir daí, conseguir promover mais oportunidades de emprego. Lívia, vamos fazer um rápido intervalo e já continuamos com esse bate-papo. Você não saia daí. Já já voltamos com a superintendente de RH da CPFL Renováveis, Lívia Mamédio. É rapidinho. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão. No bloco anterior, a nossa convidada de hoje é a superintendente de RH da CPFL Renováveis, Lívia Mamédio, falou sobre a questão da aposentadoria na empresa e também destacou alguns programas da companhia. Agora, eu quero perguntar para a Lívia. Lívia, outro aspecto que foi muito debatido e ainda hoje é muito controvertido é a terceirização. A CPFL já está empregando mais profissionais a partir dessa nova lei da terceirização? Nós temos sim quadros de profissionais terceiros que nos apoiam, mas hoje o nosso foco é trazer para a nossa equipe de quadro próprio os profissionais que estão mais voltados à nossa atividade fim da empresa. A terceirização tem sim hoje uma flexibilidade maior e sem dúvida vai facilitar a geração de emprego e a contratação de profissionais nesse modelo. Num processo seletivo dentro da CPFL, o que é preciso para o candidato entrar e fazer parte da equipe da CPFL? O que a empresa preza em seus funcionários? Eu defendo que a gente já sai com uma grande vantagem, porque nós trabalhamos com energia limpa. Então a atratividade da empresa está bastante fundamentada na solidez da marca CPFL e no tipo de produto que a gente entrega. Quando eu trago alguém para trabalhar no nosso quadro, ele tem que estar bastante alinhado à nossa visão de empresa, que basicamente a nossa defesa é acreditar que a energia é essencial ao ser humano, ao desenvolvimento da sociedade, e desenvolver um tipo de energia sustentável vai ser vital para o futuro da humanidade. Quem acredita nisso provavelmente está bastante alinhado aos valores e estratégia da empresa. Hoje nós sabemos que a maioria das pessoas possuem redes sociais. Até que ponto empresas como a CPFL levam em conta a opinião que as pessoas expressam nas redes sociais, principalmente na hora de contratar? A CPFL Inováveis mudou recentemente a estratégia de utilização de mídias sociais. Nós começamos há mais ou menos há um ano utilizar muito melhor essas redes. E a gente observa assim, como a pessoa que tem interesse em trabalhar, como o profissional que tem interesse em trabalhar conosco, como ele se posiciona especificamente com relação à nossa empresa e ao nosso produto. A gente não chega a fazer uma pesquisa do que ele está postando ali na sua vida social, mas sem dúvida a gente avalia como ele se insere em mídias como a nossa. A CPFL possui alguma política para o uso de sites, e-mails, redes sociais ou até mesmo WhatsApp dentro da empresa? Sim, a gente que tem esse público bastante jovem, a gente teve que entender que essa realidade mudou. Então a política da empresa foi revista. Hoje nós permitimos esse acesso porque é uma forma de entender que o colaborador, enquanto está no trabalho, ele também está buscando informações sobre o nosso dia a dia, sobre o mercado, sobre fontes de energias renováveis, então hoje o acesso é livre. Nós só tomamos o cuidado com relação a algumas atividades onde a concentração, por exemplo, a gestão dos nossos parques, das usinas, a concentração é essencial. Nesses casos a gente tem que ser um pouquinho mais cuidadosos. Como é que vocês fazem para reter talentos e esse perfil especificamente da geração Y? A geração Y valoriza muito o desenvolvimento. O foco é muito maior no que se está aprendendo, como está sendo o dia a dia do trabalho, e a gente acredita, justamente pelos perfis técnicos e atuação com as fontes de energias renováveis que nós temos, que ele vai se reter, ele vai continuar com a gente se ele acreditar que ele está se desenvolvendo, que ele está crescendo no dia a dia do trabalho. Esse é o nosso maior diferencial de retenção. E o que vocês estão proporcionando hoje para desenvolver esses jovens? Hoje a empresa é bastante dinâmica. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar de frente a um aerogerador, mas eu acho que só o produto que a gente vende, o tipo de atuação que a CPFL Renováveis tem, já é um grande diferencial para a estratégia de retenção. Olhando os últimos três anos que nós tivemos de crise, tudo aponta que ultimamente a gente está prestes a sair desse turbilhão que passamos nos últimos três anos. Em 2017, a CPFL contratou mais ou demitiu mais? Nós contratamos mais. A gente tem um índice de saída de pessoas que é bastante aderente ao que a gente vê como positivo no mercado, em menos de 20%. E a gente contratou aproximadamente 30% do nosso quadro no último ano. Então é uma oxigenação das equipes que a gente considera bastante positiva. Essa contratação se deu por uma questão de desligamento, aposentadoria ou crescimento específico da empresa? A gente teve um crescimento bastante sólido. Nós já crescemos mais de 10% do nosso quadro de colaboradores próprios. Houve também as substituições, mas a maioria foi por crescimento. Quando nós estamos falando de um líder dentro da CPFL Renováveis, quais são as competências que o RH estimula e espera desse colaborador? A primeira competência, para mim, essencial é o compromisso com a segurança. A CPFL Renováveis defende muito o papel do líder no compromisso com a segurança. E o nosso modelo de competências é bastante extenso, mas eu defenderia como principais o protagonismo. A nossa competência age como dono, ela é bastante importante para que a gente consiga liderar, pelo exemplo. A realização, trazer resultados consistentes também e preocupado com a geração de resultado futuro. E, sem dúvida, o líder tem que saber formar gente. Inspirar e engajar as suas equipes acaba sendo um grande diferencial do líder de sucesso na CPFL Renováveis. O protagonismo é uma competência que vem desde o primeiro nível de liderança ou a partir de algum outro nível, segundo, terceiro? Como é que funciona? Sem dúvida, o protagonismo vem do primeiro nível, ainda que não seja de liderança. Um jovem aprendiz, um estagiário, ele é protagonista. Se ele for protagonista na sua atividade, ele vai ter um resultado muito mais positivo. Então, o protagonismo, a gente pode dizer que dentro da CPFL Renováveis, é uma competência que se espera de todos os colaboradores? De todos os colaboradores, independentemente se líderes ou não. Lívia, e para 2018, qual a expectativa da CPFL Renováveis? A CPFL Renováveis vai continuar crescendo. Nossa expectativa é de continuar trazendo energia limpa, sustentável para as comunidades e continuar com a nossa estratégia, atendendo aos acionistas, atendendo aos interesses dos nossos colaboradores, do nosso público interno e com uma perspectiva bastante positiva de projetos alinhados ao planejamento estratégico da empresa. Lívia, muito obrigado por aceitar o nosso convite em participar aqui do Foco em Gestão. Obrigada a você.